Fala galera do canal Vocalizei, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Mascaro e eu sou aqui do canal Vocalizei E estamos aqui pra um vídeo um pouco diferente hoje, qual vai ser a pegada? Vieram me perguntar qual era meu fumo preferido Várias pessoas perguntaram qual era meu fumo preferido E eu vou trazer pra vocês o que realmente hoje tá sendo o meu fumo preferido Logo depois da intro, caralho, tamo junto, porra! E aí galera, voltamos aqui E eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa delicinha É uma embalagem vazia! Não, não é uma embalagem vazia, é que eu guardei a embalagem que eu não costumo deixar na embalagem O ranco da embalagem Essa delícia Fumari Spice Chai Cara, esse é meu fumo preferido no momento Vamos falar um pouquinho dele, fazer as considerações, sabor Porque não é um lançamento, muitas pessoas conhecem Eu tô aqui mesmo pra trazer ele pra vocês Pra falar um pouco do fumo Algumas coisas do fumo, assim Algumas curiosidades sobre o fumo Bom, vamos lá Tá acabando Tá acabando Bom, galera, é o seguinte Vamos falar primeiro do fumo Esse aqui é o fumo É um tabaco marrom Ele tem uma presença de óleo bem maior do que o melaço O corte dele é um corte médio Tem uma presença de galho bacana É um... Nossa, é um cheiro delicioso Meu, vamos falar um pouco sobre Spice de Chai O que seria Spice de Chai? Spice de Chai seria um... Traduzindo, literalmente, seria um chá apimentado Spice de inglês é apimentado E Chai é chá em diante Porra, tem um beck no chão Ainda bem que não abri, senão eu ia chorar E... Cara, dá a definição do que é Chai Não tem como, mano O Chai, ele é de origem indiana É um chá tradicional indiano Ele vem de uma planta que tem esse mesmo nome Chai, é uma folha E na Índia, mano Na Índia tem três, pelo menos três mil variações diferentes do que é o Chai Isso depende da região, da casta que prepara Tem uma porrada A Fumari, no próprio site deles, eles disponibilizam o que que tem no fumo Que é creme de baunilha, canela, noz moscado e cardam Bruno, eu conheço os três primeiro, o que que é cardam? O que que é cardam, cara? Cardam nada mais é do que Uma denominação do gengibre Que são três variedades diferentes A eletária, o amumum e o afromumum Uma coisa assim, são três nomes diferentes do gengibre E o cardamomo seria uma variação do gengibre Então seria creme de baunilha, canela, noz moscado e um gengibre Seria esse, o Chai E vamos falar um pouquinho do cheiro Se a gente consegue sentir isso no cheiro Meu irmão, é um cheiro doce, é um cheiro muito agradável Muito gostoso de sentir Mano, é muito bom esse cheiro, cara Você sente a baunilha lá no fundo, assim, ó Não é aquela porrada de baunilha, sabe? A canela também não é forte É uma hormonização no sabor muito grande E o negócio que eu preciso falar pra vocês sobre a fumar Ela não é nada resistente ao calor Ela é um fumo extremamente sensível Então, toma muito cuidado No controle de calor da sua sessão Por quê? Porque senão você vai fuder com a porra toda, velho Você vai fuder com o caralho inteiro Não deixei aqui, eu tô até com medo Pra não fuder tudo aqui Porque é muito sensível mesmo a fumar Eu tô fumando com três carvões Pelo menos eu acendo com três carvões Depois, daqui a pouco, eu vou tirar um Porque ele é um fumo realmente muito sensível Então vamos ver o volume de fumaça Tradição Primeira puxada pra vocês Que delícia, cara! Que delícia que é esse fumo Porra! Gostoso pra caralho! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Porra! Que gostoso! Meu Deus! Como você é gostosa! De manhã, à tarde ou à noite Você é imprescindível De madrugada, então... Ele tem um sabor muito único Ó, já vou tirar um carvão E se não, acredito que eu vá torrar Porra e fuder com a caralha Da sessão inteira Vamos bater o carvãozinho Dando aquela batidinha Do carvão E voltar apenas dois Por quê? Ah, pro calor não ficar tão foda E queimar Que eu falei É muito sensível ao calor É um fumo muito sensível Mas ele é muito saboroso Você viu o volume de fumaça Que tem isso aqui Porra, tô ruim de bolinha, mano Ultimamente eu não tô conseguindo Fazer nenhuma Que bosta Agora foi uma aí Vamos falar do sabor O sabor Ele é realmente muito fiel ao cheiro É muito fiel Eu posso falar, cara Que o cheiro é 100% E o sabor é 95% O cheiro sempre é um pouco mais forte Mas, cara É muito fiel ao cheiro Muito O sabor é muito bom E... Você sente apegado Do que seria o spice Do apimentado? Você consegue sentir um pouquinho Acredito eu Que venha do gengibre O gengibre Ele é um pouco mais apimentado Apimentado não Um pouco mais Uma ardência Então acredito que esse spice De chai Seria um chá Apimentado Então esse gengibre Ele tá arremetendo A ardência da pimenta Eu vou arder minha boca toda Eu vou ter que tomar leite depois Não Você não vai ter que tomar leite depois Você consegue sentir que Vai fazer a referência A ardência Mas não vai arder É um fumo extremamente saboroso Agora no inverno, cara Isso é uma delícia Porra, Bruno, não Teu fumo preferido Não é Kenny Mint, cara Não Não é Kenny Mint, mano Por incrível que pareça Não é Muita gente tem como Seu fumo preferido A Kenny Mint É uma menta deliciosa Extremamente saborosa Eu vou trazer pra vocês No canal Fazer uma review dela aqui Só que eu quero fazer Um negócio diferente Vocês vão curtir O que eu vou fazer Da Kenny Mint Vamos de novo Cara, eu não consigo Eu não devia ter fumado Ela gravando Por quê? Eu não vou conseguir parar de fumar É muito boa É muito boa mesmo Olha esse volume de fumaça Que insano que é Vamos lá Você consegue sentir o creme de baunilha? Consegue Ele vai estar bem no fundinho Dando aquele docinho da baunilha, sabe? Mas é mais a semente Da baunilha Então você sente Mais uma semente De baunilha Tem muito e doce Esse semente Da baunilha mesmo A canela Você sente? Sente Mas não é uma predominância De canela Tipo um cinnamon Que tem aquela canela Bem presente Então A noz moscada Ela também vem pra quebrar Um pouquinho O que você está sentindo Claro É uma mistura de sabor Tão boa É realmente um chai É um chá É muito bom Isso É muito bom mesmo Bom galera É isso Esse é meu fumo preferido Não tem discussão Hoje no mercado Ele está tipo Aqui em cima De todos os outros Se vocês quiserem Eu posso fazer meu top 5 Fumos E vamos ver quais são Eu posso fazer uma análise Eu não tenho hoje um top 5 Fumos Eu posso sentar um dia E pensar quais são os 5 Fumos que eu mais gosto De fumar E trazer aqui pra vocês Eu estou pensando Em fazer algum padrão novo No canal Se vocês tiverem alguma ideia Alguma coisa Alguma sugestão Que queira passar pra mim É muito bem vinda Me chama no Instagram Falando nisso Eu vou deixar aqui embaixo Vai estar passando aqui assim O Instagram Do canal E o Facebook Então se você tiver alguma sugestão E quiser me encontrar Nas redes sociais Nessas redes sociais Buguei E Manda lá Você acha Você quer ter o seu setup Divulgado no canal Pode mandar pra mim Me marca nas suas sessões Eu adoro ver vocês fumando Cara É muito legal Me divirto demais E quem me manda mensagem Cara Eu sempre respondo Eu não deixo ninguém me responder Eu gosto de conversar muito com vocês E tamo junto Cara Se liga de novo Nesse fumo Olha a minha cara de prazer Fumando essa porra Que delícia que é isso Que fumo prazeroso Nossa que delícia